Galera, Velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E hoje teremos que passar por várias armadilhas em cima de um pula-pula. Na verdade, eu não sei como é o nome disso aqui, tu sabe, Novote? Velhote, eu nunca vi isso aqui, assim, de verdade, sabe? É tipo um negócio que você segura como se fosse um patinete e sai pulando, né? Ah, é verdade! Alguém já testou um desse? Comenta aí se você já testou sim ou não. Eu nunca testei, e tu, Novote? Também não. E o legal é que a gente pode controlar o tamanho do pulo. Esse aqui é o pulo mais baixo, mas você também pode pular mega alto. Olha isso! Uou! Ihu! Olha isso, Novote! Eita, Velhote! Vou testar também! Vai lá, testa aí! Olha! Esse aqui é na metade, acho que é o pulo comum dele. Eu não sei se isso vai atrapalhar ou vai ajudar. Então, bora começar, que a gente tem que pegar o primeiro checkpoint. E é um tutorial, né? Só uma pista reta pra gente aprender a controlar o pula-pula. E eu tô muito bom! Tchau, Novote! Hihi! No começo eu vou assim, ó, pulando bem baixo. Ah! Eita, ali, ó! Já tô vendo uma armadilha. Esse bloco aqui eu não sei se pode encostar, ou eu posso passar por cima dele tranquilamente. Olha isso! Ah, não tem nada, ó! Uou! Tchau, Novote! Já fui! Hihi! Eu vou encostar aqui pra ver o que acontece. Ai! Nossa, eu caí! O que foi? Eu não acredito! Como que eu perdi nisso? Onde é que eu tô? Eu peguei checkpoint, Novote! Peraí, tu foi lá pra frente, foi? Eu não entendi! Eu perdi mil e voltei pra cá. Lá vou eu, então! Vem! Olha! Olha! Boa! Tu consegue! Só mais um pouco! Aê! Aê! Aqui a gente não pode encostar nesses espinhos. Então, eu vou usar o pulo máximo pra passar de uma só vez, ó. Vou pra cá, passo pra cá, depois vou pra ali. Ó, muito fácil! Eu também, ó! Tô conseguindo! Nossa, quase que eu caio ali, ó, nesse espaço. Não tem espaço entre uma plataforma e outra? A gente pensa que é impossível cair, galera, mas o espaço é tão pequenininho e a gente acaba caindo diretamente nele. Não sei como isso acontece. E aqui, a gente tem que controlar o pulo pra deixar bem baixo, porque em cima tem espinho. Então, Novote, diminui o pulo, fica bem baixinho assim, ó. Pronto. Será que tu consegue passar aí, velhote? Eu acho que não. Eu acho que sim. Quer ver? Eu consigo, ó. E... Foi! Passei! Tá, minha vez. Consegui também, quase que eu caí. Aqui também, ó. Muito fácil. Pulo! Agora eu vou montar pra não encostar nessa parte de lava. Fui! Olha! Eu consigo facilmente, ó, de um lado pro outro. Novote, se tu perder, tu volta lá antes do espinho. Aqui é só pra testar, né? Uma parede gigante. Passo pra cá, depois passo pra ali. Eita! Uhul! Olha! Passei! Consegui! Quase! Consegui! Eu não sei quantos estágios tem nesse mapa, mas a gente só conseguiu 5%. Será que tem 100? Provavelmente tem 100, velhote. Porque, ó, 5% e 5. Eita, 100 estágios. Ai, ai, ai. Bora, Novote. A gente tem que conseguir chegar até o final. Fui! Bora! Eu não sei se é mais fácil colocar a câmera de lado ou de cima. O que que tu acha? Eu acho que depende do obstáculo. Então, cheguei! Estágio 6! Aqui. Será que eu posso ir por cima? É muito mais fácil, ó. Ah, não. Será que pode aqui? Não dá. Não seria muito fácil, né? E, velhote, tu viu que essas plataformas aqui são tortas? Eita. Está atrapalhando aqui. Deixa eu controlar. Não. Não vou cair. Vou conseguir. E... Ah, é! Não, eu caí! Nossa, no último! O Novote comemorou e caiu diretamente nessa parte. Vou esperar o Novote vir ali, ó. Nossa, o que que está fazendo aí? É porque assim eu não caio. Se eu fosse reto, aí eu poderia perder, entendeu? Pronto, consegui. De um lado para o outro, né? É. Pessoal, e se vocês estão gostando desse óbido, pula-pula, clica no like em dois segundos. Vamos lá, Novote? Um. Um. Dois. Dois. Obrigado pelo seu like. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão. Eu inscrevo-se. E o Novote também tem um canal chamado Joga Novote. Passa lá e se inscreve, que tem muitos vídeos legais. Aqui é muito fácil, ó. Só isso, direto. Passo para cá. Depois... Consegui já. Eu fui no pulo médio. Eita. Sabe o que que está me lembrando aqui? Lembra quando a gente passou o dia com o hobby da bicicleta? A gente teve que atravessar uns noventa e poucos ou cem estágios. Tu lembra quantos eram? Era mais ou menos isso. E tinha um estágio que tinha essas bolas de demolição, né? Aham, por isso que eu lembrei. Então tá muito fácil. Será que depois vai ter um hobby de patinete? Ah, ia ser legal. Uhul. Beleza. Muito fácil. Aqui, essa bola de demolição não tá com nada, Novote. Ó, eu uso o super pulo, passo por cima delas, ó. Consegui! Eu vou fazer diferente. Passar por baixo aqui, ó. Ó, conseguiu. Estamos no décimo estágio. E agora vamos fazer aquela corridinha que a gente sempre faz nos Ops. Novote, quem conseguir chegar primeiro no estágio 20, ganha um ponto, ok? Ok, vamos lá. Então, 3, 2, 1 e... Valendo! Tchau! Tchau! Opa! Passei, não vou estar na minha frente. Volta aqui! Vou aumentar o pulo. Tchau! Tchau, Novote! Tô na tua frente. Nossa, me atrapalhei aqui. Pulo mais alto. Aê! Tô indo! Já tô no 12! Eu tô chegando agora. Opa! 12. Aqui eu pulo, passei, não vai me pegar. Quase! Socorro! Pronto! Vem aqui! Nossa, tu tá pulando muito alto. Vou aumentar meu pulo também. Aê! Tu caiu! Eu perdi! Tô encostando no espinho. Nossa! Peraí, deixa eu botar o pulo mais alto. Aê! Já tô no 14! Ah, eita! Diminui o pulo. Calma! Que eu não posso passar ainda, que não acabou. Nossa, e agora o que eu faço? Tenho que aumentar o pulo um pouquinho, pra não encostar no espinho. Nossa, é difícil. Deixa eu ver. Passei! Consegui! Olha a serra. Passei. 15! Faltam só 5 pra eu ganhar. Tchau, tchau! Já alcancei, velho. Tô aqui, ó. Tu não vai me passar, Novote. Vou passar sim. Aê! 16. Tô aqui perto de ti. 17. Lá vai, 17. Consegui! Aê! Não, tô caindo, acredito. Novote caiu, ficou pra trás. Só faltam 3 estágios e eu vou ganhar. Ah, não! Foi! Eu encostei aqui, tava muito baixo. Tem que ser o pulo mais baixo, ó. Baixo. Ih, tu perdeu! Ah, não, perdi de novo! Perdeu? Ufa! Esse aqui tá difícil demais. Nossa, eu pulei muito alto. Esse aqui tem que ser o pulo mais baixo que tem, né não? Aê, passei. Agora aqui, volta com o pulo alto. Aqui o baixinho. Passei. 18! Nossa! Agora eu vou pro 19. Que difícil isso aqui. Eu vou tentar te dar uma dica. É o pulo mais baixo, tu coloca a seta aqui, ó, no mais baixo e vai. É velhote, mas dava pra ter passado com o pulo mais alto, sabia? Por cima? Aham. Ah, não sabia, eu pensei que não podia. Ih, eu tô te alcançando. 19, agora o último. Eu vou é por cima. Ah, não pode. Não! Não acredito! Sai! Pera! Vou ganhar! Não é possível, galera. Eu passei todo o tempo na frente e o Novolte me venceu no último. Não acredito! É porque eu pensei que poderia ir por cima desses negócios aqui, tá vendo? Aham, senão ia ser muito fácil, né? É. Eita, então o Novolte ganhou um ponto. Agora, vamos lá. Ao estágio 40. Vamos ver quem consegue. Bora! 3, 2, 1 e... Valendo! Tchau! Tchau! Já tô indo na frente, eu acho. Aqui, aqui. Puro logo aqui, ó. Aê! Ah, não deu. Tchau, Robote! Consegui passar! Preciso pegar. Estágio 21. Boa! Uhul! Tô na frente. Aqui tem que ter cuidado, hein? Aqui, ó. Tem que ser na potinha. Vem pra cá. Ah, depois vou pra ali. Ok. Esse aqui, se tu cair, demora passar de novo, né? Porque ele é longo. Então, já vou pegar o checkpoint. 22. Boa! Aqui é fácil. Aqui, ó. Tô na frente. Tem certeza? Eu tenho que esperar aqui, ó. Eu vou logo. Eita! Passei. Quase que me pega. Passei também. Olha essa cor aqui, bonita. Verde. Aham. Eita, tá muito empate esse, Novolte, hein? Tem que ir pela pontinha aqui, ó. Pelo canto. Não dá pra saber quem vai vencer. Eita. Fui! Pulei. É que tem que ir por um. Ah não, por quê? Porque tem que ir perto e longo. Eu encostei, mas nem vi. Passou? Passei, velhote. Não, agora eu vou. Pera aí. O último. Aê! Passei. Conseguiu? Consegui. Tchau, tchau, tchau. Olha aí. Que habilidade que eu tenho com esse pula-pula. Velhote, eu tô perto. Olha, eu vou passar aqui tranquilamente, ok? Trinta e sete. Trinta e sete, eu consegui. Vamos lá, vamos lá. Tô chegando. Faltam só três estágios, eu não vou perder. Igual da outra vez, no último estágio quase. Não. Tô usando aqui o pulo mais alto. Sai, sai. Nossa, eu não acredito. Perdeu. A bola de demolição me atingiu. Velhote, eu não acredito. Que nem da outra vez, que perdeu no finalzinho. Não é possível, galera. Ah, não. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Agora eu vou. Tu vai cair nesse aí, que tá muito difícil. Ó, cheguei aqui no trinta e nove. Nossa, faltou só um pro novote ganhar. E aqui não pode passar por cima. Oi, novote. Não pode passar por cima, obrigado. Quando tu já tá aqui. Obrigado pela dica, tá? Não. Ah, não. Perdi. E cheguei aqui, ó. Quarenta. Ó, novote, tá muito bom. Esse negócio de espinho me atingiu. Sai, espinho. Ok. Ok. Esperando. Cheguei. Nossa, dois pontos pro novote. Agora a gente vai fazer até o estágio 60 juntos, ok? Ok. Aí depois a gente faz mais uma corrida, só pra descansar. Vamos. Aqui. Vamos lá. Como é isso? Ah, é por aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Aqui, tranquilamente. Passei. Consegui também. Já pensou? Parece mapa daquele jogo Fall Guys, só que com pula-pula. Fica mais difícil. Poderia ter uma fase do Fall Guys assim, né? Aham. Tchau, novote. Se bem que na corrida a gente tá indo junto. Aqui. Aqui tem que ter cuidado. Ai, quase. Passei. Tô passando direto. Quase que o negócio me pega. Vamos, vamos, vamos. Passei. Passei. Olha isso aqui. Cilindros. Eita. Eita, agora ficou difícil, hein? Aham. Passa aqui. Não vou encostar no espinho. Ok. Tranquilamente. Esse lado. Passei. Nossa, eu tô muito bom, ó. Treina logo pra corrida. Se fosse corrida, eu estaria na frente. Mas é sempre assim. Eu fico na frente e perco no final. Não sei qual é a minha. Eu vou agora usar o pulo mais alto. Ah, eu tô usando aqui o pulo médio. E tá tranquilo. Passei. Eu tô com alto e tá também tranquilo. Aqui a serra. Tchau, serra. A bola de demolição. Fui. Passei. Nossa, são muitos estágios. E eu não sei onde que eu vi que era o mundo 1. Ainda. Será que tem um mundo... Olha aqui, ó. Mundo 1, tá vendo? É verdade. Eu acho que deve ter outro... Mais 100, né? Estágios depois. Será que é o mundo 2 mais difícil ainda? Deve ter, com certeza. Será que esse aqui é o mundo fácil? A gente tá perdendo assim. Imagine no mundo difícil, como é que não vai ser? Aham, velhote. Não quero nem imaginar. Mas eu tô tranquilo aqui. Isso aqui me lembrou um sushi. Não sei por quê. É, lembra. Que velhote eu perdi. Perdeu? Aê! Olha, Novote. Já tô aqui. Ó, Novote lá atrás. Eu tô indo aqui, ó. Chegando. Só com o pulo médio eu tô conseguindo tranquilamente, Novote. Será que é o segredo? É o segredo pra eu ganhar a próxima corrida. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tem uma roleta pra girar. Deixa eu ver o que é que eu vou ganhar, Novote. O que é que ganha? Ganhei uma trail. Legal. Eu girei também, hein? Ganhei mais três giros. Nossa, eu ganhei aqui 100% de velocidade. Agora eu tenho velocidade. Eu vou ganhar, Novote de ti. Eu ganhei uma trail. Tô muito rápido agora. Acredito. Olha isso. Tchau. E fica pra sempre. Aham. Nossa. Eita, velhote. Mas eu tô perdendo direto aqui. Cadê minha trail? Aqui, deixa eu equipar. Tchau. E a minha trail dá velocidade, sabia? Sério? Então a gente ganhou trail de velocidade. É muito bom pra acelerar a corrida. Olha isso. Nossa, eu perdi aqui. Perdi também. Essa trail aqui tá me deixando muito vela, porque eu não tô sabendo me controlar direito. Aqui. Sai bola de demolição. Vou pra cá, pra cá, pra cá. Tá em qual? 52. E tu? Tô nos 51. Novote, dessa vez eu não vou perder. Não é possível que com essa trail de velocidade ainda perca. Olha como eu tô rápido. Se tu ficar muito veloz, pode atrapalhar. Nossa, mas eu tô muito rápido aqui, ó. Gostei muito, ó. Uhul! Aê! Passando aqui. Nossa, que susto. Quase que eu perdi. 55 já. A tua trail é uma colorida? É uma azul. Quanto que dá de velocidade? 15%. A minha dá 100%. Eita! Então por isso que eu tô rápida, porque eu ganhei essa trail melhor de todas, né, não? É, é verdade. Acho que tu pegou a melhor agora. Que sorte da roleta. Mas, Novote, tu teve três giros e tu tirou o quê nos outros três? Eu só tirei skip. Ah, tá. Que tu pode pular. Então, ó. Tu pode skippar e chegar no 57 onde eu tô. Ah, é verdade. Aí tu vai chegar no 58 que tu já tá lá na frente. Uou! Deixa eu skippar. Uou! Uhul! Tô muito rápido, ó. Oi! O que que tu tá fazendo aí? Não pode! Olha isso! Será que eu posso passar por cima disso? Nossa! Não, não pode. Ai! Socorro! Perdi. Já tentei. Tá, não dá. Aqui. Aumenta o pulo. Ok. Agora eu vou pra cá. Tchau! Quase chegando! Vamos lá! Que a corrida vai começar e eu acho que eu vou vencer agora. Só mais um pra chegar no 60. Tchau, Novote! Olha como eu tô rápido. Esse aqui eu tenho dificuldade, ó. Tchau! Tô muito bom. Chegou? Cheguei! 60! Lá, 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 lá. E eu comei o super... Pula, pula. Tô muito bem. Cheguei! Agora vamos lá. Vai começar a corrida até o estágio 100. Vai ser até o final agora, Novote. Quem chegar até o final, vence. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Valendo! Tchau! Tchau! Já? Já começou perdendo. Isso é um bom sinal pra mim. Tchau. Olha isso. Tô passando. Consegui! 61. Agora eu vou pra cá, depois pra cá. Olha como eu tô bom. Rápido. Tô muito rápido. Ai, caí! Aê! De novo, de novo. Tô no pulo médio. Mas, ó, como eu disse, velocidade às vezes atrapalha. É verdade. Se não souber controlar... Mas eu tô sabendo. A minha velocidade, eu acho que é uma quantidade, assim, ok, sabe? Mas até que eu tô gostando da minha velocidade. Olha como eu tô rápido. Olha isso. Tô passando aqui, ó. Passei! Tchau! Nossa! 63! Ih! Tô passando aqui ainda, não, 62. No vote dessa vez, não é possível que eu vá perder também. Ah, não, pessoal. Se eu perder, eu sou ruim mesmo. Bom, deixa eu ver qual caminho que eu vou. Vou pela esquerda. Olha onde eu já tô! 65! Nossa, eu não tô nem enxergando aqui porque tem um negócio em cima. Mas eu tô passando. Passei! Que eu não consigo te alcançar. No vote, será que tu vai me alcançar? Quase que eu caía! Passando! Aê, sai serra! 78! Ihu! Nossa, 78! Já tá quase no 80! E tu tá em qual? Tô no 72 ainda. Tem estrela aqui de novo, só que é estrela do ar. Deixa eu aumentar esse pulo. Vamos! O pulo alto aqui que é bom. Ok! 79 já! Eita! E eu caí! Faltam só 21 estágios pra eu ganhar, galera. Ai, ai, ai! Vamos lá! Chegando no final. 87! E eu tô no 79! Eita, não vou te! Eu vou chegar a quase 10 estágios de diferença de ti! Tô no 80! Sete estágios de diferença, porque agora eu tô no 88! Eita! Calma que eu vou te alcançar ainda, ainda não desisti. Será? Nossa! Encostei ali na lava! Ali não pode ser muito alto, não. Uma parte que parece um sushi. De novo! Eu encostei de novo nesse aqui. Tem um espinho aqui. O que que eu faço? Acho que tem que ser mais baixo. Passei! Passei! Ok, pode voltar o pulo alto. E... Tô conseguindo passar aqui. Fui, fui! De novo esse negócio aqui. Ah, não! 82! Eita! Tá ficando difícil aqui. Opa, beleza! Passei! Passei! Cuidado, que tô indo rápido! E eu ganhei mais um giro na roleta. Será que eu vou tirar outra coisa? O que já tirou a melhor, não é? Deixa eu ver. Vamos girar. Enquanto o Novot não vem... Tirei... Uma trail aleatória. Qual foi? Uma yellow. Que só dá 15%. Ah, não quero. Eu vou ficar com essa... Igual a minha. A tua é amarela? Não, a minha é azul. Ah, mas também dá 15% de velocidade, né? Aham. Uma trail vermelha que dá 50% de velocidade! Eita! Agora tu aumentou a velocidade, hein? Mas eu vou te alcançar. Já tô no 91, viu? Eu tô no 86 já. Eu vou finalizar. Faltam só 9 estágios. Tchau, Novot! 92! Calma, que eu tô aqui, hein? Com velocidade total. Eu vou passar correndo aqui nessa aqui. Não sei nem se eu tô indo certo, mas... Vai! Passei! 93! Acho que eu tô vendo o final ali. Será que o final ali... Nossa, do nada, o que que é aquilo? É um Grimace Shake? O quê? É velhote? O quê? Tem um aqui difícil, que a gente tem que ficar pulando. Tem um laser lá em cima. Ah, essa aí eu tive dificuldade. Eu acho que eu vi uma coisa... Não pode pular muito alto, né? É. Será que eu tô vendo uma coisa certa? Novot, eu tô com fome. Eu vi um Grimace Shake ali. Um Grimace Shake? Do nada. Não sei. Será que é verdade? Bora ver aqui rapidinho. Opa! Opa! Eita, perdi! Deixa eu ver se é mesmo. Tô chegando! É, um milkshake ali, ó. Um sorvete, sei lá. Oi! Sai. A bola de demolição. Nossa! O que foi? Perdi aqui. 95! Faltou só 5 estágios! Tô no 89. Pulo logo pra cá, depois pra cá, depois aqui. E o meu super pulo da cama elástica é o melhor de todos. Vamos lá, que eu tô chegando. 96. 90! Será que eu posso pular direto pra aquilo lá? Nossa, eu posso! Legal! Cai! Eu tava tão bem. 92! Eita! Tu não vai me alcançar porque eu vou passar aqui correndo, ó. E aí? 97! Nossa! Eu tenho chance ainda. Bora, que eu vou agora... Nossa, eu caí! Caí também! 98! 94! Eu vou ganhar! Deixa eu passar pra cá, depois pra cá. Foi aqui. Olha isso. Quase! De lava. 99! Faltou só 1, Novote! Sério? E era um Grimace Shake? O que que é? Nossa, não tem nada a ver com Grimace Shake. É uma cabeça? Um balde? Sei lá o que é isso? Não é sorvete. Não! Eu tava com fome mesmo. Cheguei! Sim! Nos... Eu cheguei! Primeiro! Concluí! Parabéns, velhote! Aê! Novote chegou! E agora a gente pode trocar aqui de roxo. Deixa eu ver uma cara feliz. Essa? Deixa eu ver. Essa aqui? Não é essa? Cadê? Uma cara bem da hora, essa. Cadê? Queria escolher essa, não pode? Pronto. Olha eu? Pessoal, muito legal. Conseguimos completar os seis estádios. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau!